Durante essa semana está acontecendo aqui no CETECMA uma capacitação de profissionais ao atendimento da mulher que sofre violência. Nós estamos aqui acompanhando esse momento onde está sendo feito um diálogo, uma partilha entre os participantes desse momento de capacitação. Olha, nós vamos conversar, o prefeito Fred Maia também foi convidado a estar aqui, a secretária da mulher de Trisidrato do Vale também. E nós vamos conversar com eles para buscar mais informações sobre esse projeto e o que ele vai causar dentro da cidade de Pedreiras e Trisidrato do Vale. Estamos aqui a convite da nossa secretaria da mulher, na pessoa da nossa secretária Vanusa, juntamente com as coordenadoras Geane, Fernandes, a Débora, as nossas assistentes, a Viviane e a Edla e a nossa psicóloga Karine. Estão todos aqui participando dessa capacitação, cinco dias de capacitação contra a violência doméstica contra a mulher. Então, hoje aqui neste encerramento, estou muito feliz, participei agora ali de uma dinâmica muito importante, né? Saber como é que você se sente como cidadão a respeito do que acontece e como você se sente ao ser funcionário público, o que você pode fazer para ajudar. Então, foi uma troca de ideia muito interessante. Tem sete municípios participando aqui da regional e eu estou saindo aqui mais preparado também e revigorado pelo que eu ouvi ali e a mensagem que cada um deixa quando se expressa das vontades do que a gente pode fazer e tem condições de fazer. Então, isso mostra o nosso apoio total a todos os aspectos. Como você bem salientou, só eu hoje em Trisidrato do Vale, nós temos seis secretárias mulheres, né? O nosso governo é um governo onde tem a participação efetivamente das mulheres em todas essas secretarias e que a gente está, elas estão desenvolvendo esse trabalho altamente capacitadas e mostram que sabem o que fazer e como fazer, aquele jeito feminino de fazer. Então, eu me sinto muito feliz em Trisidrato do Vale a gente ter essa participação e estar aqui hoje com a secretaria do Malmoé participando dessa capacitação aqui no CETEC, aqui em Pedreiras. Ah, é muito boa essa capacitação, porque assim, eu já tenho mais ou menos sete meses que entrei na Secretaria da Mulher, né? Que estou como secretária da mulher, mas que não tinha nenhuma visão que a gente está aprendendo aqui nessa capacitação. Então, os meus olhos estão se abrindo muito para o que é realmente o meu dever como secretária. Entendeu? A participação das mulheres lá de Trisidrato do Vale, como é que está sendo aqui nessa capacitação? Bem, esse projeto é de São Luís. Aí eles indicaram, eles mandaram um convite para mim, para me indicar seis pessoas, né? Da Trisidela do Vale. Aqui são sete cidades, cada cidade tem a quantidade de pessoas que eles indicaram. No total são 45 pessoas, só que de Trisidela só é seis. Então, o que eu coloquei? Uma assistente social, um psicólogo, a diretora do CRAS, duas pessoas da Secretaria, eu e Jeanne, né? Tem a Débora também, que eu convidei lá da Secretaria, e assim, e também a psicóloga. E assim, porque a gente disseminou em vários locais, né? Para que essa rede, ela possa acontecer. Nós também já estamos pensando em divulgar, né? Essa capacitação, fazer, levar para os agentes de saúde, para os profissionais também da saúde. Porque o que é que nós observamos? Nós precisamos de uma parceria, né? E essa parceria, ao meu ver, ainda está faltando acontecer. Então, para isso, para essa parceria acontecer, nós precisamos da ajuda dos outros profissionais. Olha, a importância é o fortalecimento da rede, né? O objetivo é implementar as ações, né? Que o governo do Estado, na pessoa do nosso excelentíssimo senhor governador Flávio Dino, tenha tido essa preocupação de fortalecimento da rede, né? De levar a mulher, né? Que tem conhecimento do enfrentamento da violência, aquelas que não tem conhecimento, do enfrentamento, né? Com palestras socioeducativas, né? O fortalecimento dessa rede e implementar aquilo que está nos planos, né? Um e dois, as políticas para as mulheres que enfrentam violência, né? E no pacto, né? E esse é o objetivo do governo, né? Trazer esse fortalecimento da rede. Buscar todas as portas de entrada para que aquela mulher que enfrenta a violência possa, né? Se libertar, né? E também buscar o empoderamento dela. Não viver só nesse contexto de violência. A partir do conhecimento, a partir de todo um contexto, né? É que ela vai buscar essa oportunidade de não estar mais enfrentando a violência. A partir do conhecimento, né?